Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. As empresas que estão oportunizando esse espaço são as seguintes. Preço justo, móveis e estofados, Boa Vista comércio de equipamentos, academias em geral, barbearia molina, cuidando do seu visual, Vienge projetos de engenharia e arquitetura e como empresas de apoio, Cbem Móveis e Moda Vírus. Com Fé é Possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Todos nós temos boas intenções. Por mais que a pessoa tenha em sua essência muitos traumas e decepções, existem momentos em que a solidariedade aflora e vemos vários grupos ajudando até mesmo famílias que, em outro tempo, não seriam alcançados pelo favor e compaixão. O ser humano é formado por espírito, alma e corpo. O espírito é quem realmente somos. A alma é a sede do nosso intelecto, das nossas emoções, e habitamos num corpo por algumas décadas. Deus assim estabeleceu e, terminada essa trajetória terrena, o corpo voltará ao pó da terra e o espírito volta a Deus. Todos teremos uma prestação de contas que envolverá toda a nossa vida e as escolhas que aqui fizemos. Já pregamos em outros programas, dizendo que todas as pessoas necessitam de salvação. Elas podem ser boas, carinhosas, fazerem grandes mobilizações de caridade, mas somente quem crer em Jesus é que passa a ser filho de Deus e tem seus pecados perdoados. Não se trata apenas de pecados que podemos cometer no dia a dia, uma mentira, ódio, desobediência. Trata-se do pecado original, aquele cometido por Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Veja isso ao ler Romanos capítulo 3 e o versículo 23, um versículo muito curto, pequeno, mas que diz uma grande verdade, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa desse pecado original, no Antigo Testamento, as pessoas ofereciam sacrifícios de animais para cobrir seus pecados. Agora, quando Jesus veio e deu sua vida na cruz, ele pagou essa dívida para todas as pessoas que creem nele. Entendeu? Com essa pequena introdução, compreendemos pela Bíblia que para ser cristão, a pessoa tem que seguir os ensinos de Cristo e não simplesmente o que uma igreja entende e determina. A base, as raízes da família cristã vem da Bíblia Sagrada, o livro inspirado pelo Espírito Santo, deixado para todos nós como orientação e para, dessa forma, vivermos dentro da vontade de Deus. Em meio às batalhas da vida, Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Nesse exato momento, ele está presente aí do teu lado, pronto a perdoar os teus pecados e também dizendo, filho, o que queres que te faça? No avanço dessa jornada de fé, Jesus ensina que nossa batalha principal não é contra pessoas que podemos ver conviver. Nossa luta é contra o invisível, contra principados, potestades, demônios que 24 horas por dia tentam envolver as pessoas com uma série de compromissos e atividades desde que essas pessoas não se voltem para Deus. Essa luta é entre carne e espírito. Espírito e carne. Pense comigo agora. Todos nós somos carne e espírito. O espírito nos impulsiona, clama pelas coisas de Deus. Já a carne quer realizar seus desejos perversos, proibidos. Desejos que vão completamente contra o que Deus espera de cada um de nós. Quando lemos em Gálatas 5 e 19, aqui encontramos uma lista de alguns desejos da carne. Vamos ler? Diz assim o texto. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lacívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Que texto profundo, maravilhoso, revelador. Que todos nós possamos ter a nossa atenção com muita fé, voltada para estes quesitos, para que possamos andar mais em Espírito, e dessa forma não cumpriremos a concupiscência da carne. Numa ocasião, Jesus convidou alguns discípulos para irem até um jardim lá em Jerusalém, chamado Getsemane, e foram para aquele local para orar. Chegando lá, Jesus disse, fiquem vocês aqui, eu vou me afastar um pouquinho, alguns metros, mas vocês fiquem orando e vigiando. Está ok? Passou uma hora, Jesus retorna, e qual a surpresa, os discípulos estavam dormindo. Cristo disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. No fundo, multidões têm vontade de seguir a Deus, de obedecer o Evangelho, mas a carne não deixa. A natureza humana é frágil e possui suas debilidades, enquanto o Espírito deseja fazer o que é bom. Muitas pessoas até utilizam a expressão, a carne é fraca, mas usam isso como um tipo de justificativa para uma vida de diversos pecados habituais, domesticados. Basicamente, Jesus estava dizendo que o Espírito está sempre disposto, mas a carne, com suas debilidades naturais, não acompanha essa disposição. Isso ficou muito claro no comportamento dos discípulos. Meu amigo, meu irmão, como você está encarando a sua comunhão com Deus nesse tempo de quarentena? Me deparo com muitas pessoas que antes não tinham tempo para ler a Bíblia, não tinham tempo para ir à igreja e para todas as demais práticas cristãs. Agora, estão trancadas dentro de casa e também não conseguem orar, não arranjam tempo para ler a Bíblia, para conhecer as Sagradas Escrituras. O que é isso? A carne é fraca. Por isso, precisamos orar e vigiar. Hoje, em termos de família, igreja, amigos, quem está vencendo? O teu espírito ou os desejos da carne? se abrirmos concessões para corrupções, subornos, esquemas, propinas, compras ilícitas de favores sexuais, bens materiais, licenças clandestinas e todo tipo de negociata que implique na diminuição gradativa do nosso caráter, nossa honra, nossa moral, nosso sim, sim e não, não, iremos pouco a pouco enfraquecendo o espírito, permitindo que o mesmo seja vencido pelas fraquezas da carne. Ela, a carne, é fraca. Isso já está definido e explicado. Precisamos, portanto, de espíritos fortes. Mas onde estão eles? Numa música de alguns anos atrás, da banda Gerdi, se perguntava, onde está o menino que matou o gigante? Onde estão os sucessores de Josué? Onde estão aqueles homens como Elias? Onde? Talvez estejam aí, talvez estejam aqui. São perguntas que precisaríamos ter coragem de colocar nossos nomes na resposta. Enquanto dormimos um sono espiritual, esquecemos de todo o sofrimento que Jesus passou em nosso lugar. A morte de Jesus nos dá coragem e força para vencer todas as tentações e ofertas carnais. Jesus nos deixou o exemplo à medida em que vigiava e orava. Suportou as afrontas e venceu todas as suas tentações sem pecar, sem que houvesse nenhum engano em sua boca. Você pode estar se perguntando se provas maiores virão, como enfrentaremos essas batalhas? A decisão pertence a cada um de nós, pois a batalha é de todos e também individual ao mesmo tempo. Escolha agora mesmo qual parte da orientação de Cristo você vai abraçar. se aquela que afirma categoricamente que o Espírito está pronto ou a que diz a carne é fraca. Mas por que será Jesus disse vigiai e orai? Porque nossa carne é fraca e enfrentamos muitas tentações. Quando vigiamos e oramos ficamos mais fortes para resistir a tentação, orar e vigiar estão para resistir a tentação, orar e vigiar estão intimamente ligados. Orar é uma forma ativa de vigiar. Quando oramos colocamos nossas vidas diante de Deus para sermos guiados por Ele. A oração nos ajuda a dominar a carne. Jesus nos ensinou a orar para vencermos a tentação. Isso lemos em Mateus 6 e 13. Não lutamos sozinhos. A força para vencer vem de Deus. E quando vamos para a Bíblia quantos exemplos de pessoas que venceram. Vemos que o sol ainda não havia nascido quando Jó saiu para oferecer o holocausto em favor de cada um dos filhos. e isso considerando a hipótese de que eles poderiam ter pecado contra Deus. Já pensou se Jó não estivesse orando e vigiando? Naquele dia já havia perdido suas cabeças de gado e também a morte dos filhos havia acontecido. Em outro momento o sol tinha acabado de cobrir a face da terra quando Jesus avisou a Pedro que ele o negaria três vezes antes que o galo cantasse. O apóstolo não acreditou. Em poucas horas depois Pedro chorava amargamente por ter feito o que dissera que não faria. Ele negou a Cristo por três vezes dizendo que não o conhecia. Meu amigo por acaso você não está negando também a Cristo com suas atitudes frouxas em tudo que envolve a sua fé? Ser cristão é andar por um caminho estreito que tem sim dificuldades e aflições mas o fim dele é a vida eterna. Todos que levam uma vida sem disciplina sem temor e obediência ao evangelho um dia chegarão diante do trono branco como está escrito no livro de Apocalipse. Todos todos grandes e pequenos haverão de estar diante do todo poderoso Deus. Então não fuja mais não negue mais a sua fé seja um cristão autêntico verdadeiro que vence a carne mantendo seu espírito forte através da palavra de Deus. Enquanto você ouve essa mensagem com certeza a sua fé está sendo alimentada e uma decisão pode ser tomada a de vencer as fraquezas e debilidades na força que vem através do nome de Jesus. Falei no início do programa a carne nos afasta de Deus. Você consegue perceber quantas coisas do dia a dia tentam te arrastar para longe da comunhão com Deus? O diabo sabe que longe da comunhão qualquer pessoa avança pelo ódio com revolta e soberba. As obras da carne envolvem a vida das pessoas de forma muito sutil gradativa que quando é percebida a pessoa já está afundada como num poço de areia movediça. Jesus tem poder e quer te livrar agora mesmo. Você consegue perceber o quanto está longe de seus filhos? Talvez convivendo dentro da mesma casa mas não conversa mais não brinca não se diverte mais. Observe em que nível está o seu casamento. Quem sabe já não tem mais presente o respeito o carinho as demonstrações de amor prometidas lá no dia da cerimônia. Quando um casal enfraquece na fé se afasta de Deus alimenta somente os desejos da carne e isso promove a destruição dentro da família dentro do casamento. Nesse tempo Deus está te dando uma grande chance veja isso reveja esses pontos essenciais e se a carne estiver mais forte ore vigie e através de Cristo você vencerá todas as tentações vivendo uma vida mais feliz. O espírito está pronto mas a carne é fraca fortaleça o teu espírito todos os dias converse com pessoas que possam compartilhar contigo porções da palavra de Deus isso mudará completamente a sua vida para melhor amém pare de se justificar não diga mais ah eu errei porque a carne é fraca que você possa levantar a tua cabeça confiar cada vez mais na palavra de Deus na presença de Jesus em tua vida e todas as barreiras e dificuldades você vencerá vamos fazer uma oração se possível feche os seus olhos poderoso soberano pai de amor nós nos dirigimos a ti em oração pois confiamos em cada uma das tuas promessas que tudo aquilo que o senhor fala através da sua palavra é a mais pura verdade temos aprendido através desse programa o quanto precisamos estar orando e vigiando para não cair em tentação eu oro por todas essas pessoas senhor que nos acompanham através do programa com fé possível fortalece o espírito desse homem dessa mulher desse jovem para que tenhamos a força e coragem para vencermos todas as dificuldades que surgem no nosso caminho querido Deus através do poder que há no nome de Jesus repreendemos todas doenças aflições depressões eu oro abençoando esta pessoa que está muito agoniada aflita pelas dificuldades que bateram a sua porta eu oro abençoando o casamento o relacionamento familiar e principalmente a fé de cada uma dessas pessoas eu oro crendo agradecido em nome de Jesus amém nós agradecemos o carinho de todos que nos acompanham todos os dias aqui na TV Erestim estamos orando por você estamos pedindo que Deus abençoe a nossa cidade a nossa nação que você não viva com medo que você não esteja com a sua carne fortalecida mas com o teu espírito a tua alma renovada em Cristo que nos fortalece nós estamos sempre orando para que você consiga enxergar o invisível crer naquilo que é incrível através da palavra de Deus pedimos que você nos ajude está aqui na tela um canal em que você possa nos ajudar na divulgação na pregação do evangelho você pode pensar que é pouca coisa mas com poucas coisas Deus abençoará para que façamos coisas grandes oramos por você por sua família e conte conosco nós da família o Brasil para Cristo aqui em Erechim para que você tenha sempre uma palavra de fé de amor e esperança também queremos deixar aqui na tela o nosso contato o whatsapp ou através de uma ligação para você pedir oração diante da sua necessidade em cima daquilo que você esteja enfrentando e se sinta fraco nós estamos à disposição para lhe ajudar desejamos o melhor de Deus para sua vida e até o próximo programa na paz do Senhor Jesus de Deus Música 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 Eu amo pela força do Senhor, eu vivo pelas suas promessas, a cada dia mato eu, a unção de Deus está em mim. Eu amo pela força do Senhor, eu vivo pelas suas promessas, a cada dia mato eu, a unção de Deus está em mim. Música Que minha coragem seja maior que meu medo, e que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Música 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 A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento. Música Atacadão preço justo, móveis e estofados, móveis de ótima qualidade e excelentes preços, profissionais capacitados para melhor lhe atender. Muitas novidades para quem tem bom gosto. Rua Argentina 87. Música